Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde, a partir de agora, ao vivo, na tela da NTV. Você sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital, estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site e no aplicativo também. Quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Mais Saúde, trazendo assuntos importantes para o seu bem-estar, para a qualidade de vida. Daqui a pouquinho eu vou trazer os temas e os nossos convidados que já estão presentes aqui para você participar com a gente também, mandando aí a sua pergunta, tá bom? Muito bem, o WhatsApp já está na tela. Anote aí para você mandar a sua perguntinha. Daqui a pouquinho eu passo aí o tema para você, tá bom? Porque agora eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Lurdinha e de toda a família da Polo Floricultura, essa beleza que está aqui no nosso estúdio. É um arranjo natural, viu gente? Olha que bonito. E combinou aqui com o nosso cenário, é um arranjo natural de bandeira branca. Tão famosa e conhecida aí, essa planta, né? Que bonito. Essa aí, outros mais, outros arranjos, você encontra lá na Polo Floricultura, que fica ali na Majorgote, no coração da cidade. Tá aí o endereço na sua tela, na sua telinha, para você ligar lá. Um abraço para a Lurdinha e toda a equipe maravilhosa da Polo Floricultura, tradicionalmente no coração de Patos, tá bom? Bom, o assunto de hoje está para lá de especial. Estamos no janeiro branco. O janeiro que a gente traz o tema, né, a prevenção e os cuidados com a saúde mental. A saúde piscou. Como é que tá aí, seu psicológico? Estamos só começando o ano nada mais propício do que o primeiro mês do ano, a gente falar da nossa saúde mental. Quantas doenças que vêm surgindo. Segundo especialistas, a gente sabe que é a doença do século. E para falar com a gente, que tem um trabalho maravilhoso e você vai conhecer aqui no Mais Saúde, já está presente aqui no estúdio. Eu tenho o prazer de conhecê-la e receber aqui no Mais Saúde a terapeuta integrativa, a Arielle Dias. Arielle, prazer em conhecê-la e seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Muito obrigada, prazer também estar aqui, né, participando. E para falar de um tema tão importante que é a saúde mental. E no mês propício, né, todos os programas desse mês de janeiro, a gente vem recebendo especialistas dessa área, né, como psicólogos, psiquiatras e agora uma terapeuta integrativa. Eu gostaria que você explicasse pro pessoal, talvez, essa função, essa profissão diferente pro pessoal de casa, o que faz, né, a sua função, a terapeuta integrativa. Bom, as terapias integrativas, elas eram antigamente conhecidas como terapias holísticas. O que que elas são? Elas são terapias naturais que elas visam tratar o corpo como um todo. Na verdade, não só o corpo, né, o ser humano como um todo. Então, a gente consegue tratar tanto essa parte emocional quanto a parte física. E essas terapias, elas, né, como eu disse, são naturais pra quê? Pra ajudar o nosso próprio corpo, com a nossa fisiologia, a se autocurar. Bacana! E a gente tá falando do janeiro branco e esse seu trabalho ajuda muito e contribui. A gente já tem números, estatísticas comprovados contra a depressão e a tal da ansiedade que parece que tá pegando todo mundo aí, hein? Tá, infelizmente, igual você falou, é o mal do século. 80, 90% dos meus pacientes vêm por causa da ansiedade, né? Porque hoje em dia, um dos principais fatores, a gente nunca teve tanto acesso à informação. Então, a gente tem notícias boas e notícias ruins o tempo todo. Você tá lá na internet, vê uma coisa, vê outra. Tem as responsabilidades do trabalho, responsabilidade de casa. Então, tudo isso vai se acumulando e acaba que vai sobrecarregando, né, o seu emocional. Então, acaba que afeta em todas as áreas, principalmente a qualidade de vida. É, eu gostaria de falar muito sobre a depressão hoje, tá, aqui no nosso programa. Você que tá passando por um momento difícil aí na sua vida ou conhece alguém, um familiar, tem certeza que sempre tem um conhecido que tá aí acometido, né, com, pode-se dizer, essa praga, esse mal do século. Manda aí a sua pergunta pra gente no WhatsApp que está aí na sua tela. E eu quero trazer o bordão de sempre aqui. Aproveita, o consultório está aberto e aqui a consulta é grátis. Fique à vontade. Bom, e a terapeuta trabalha como? Tem algum equipamento? São somente com o corpo, com as mãos? Como é que funciona? Existem diversas técnicas, né? Principalmente aquelas derivadas da medicina tradicional chinesa. Então, muitas pessoas conhecem, por exemplo, ventosa terapia, auriculoterapia. Eu trabalho com uma técnica também chamada biomagnetismo, que aqui em Patos, né, poucas pessoas realizam. Então, eu trouxe essa novidade. Ah, fala, fala disso aí, então. O biomagnetismo, ele utiliza ímãs pra reequilibrar o organismo. Então, ele ajuda tanto na parte de reequilibrar o pH dos tecidos. Então, ele vai ajudar, né, o nosso corpo a ficar mais resistente. Por quê? Se o nosso pH tá desequilibrado, a gente fica mais suscetível a ter infecções bacterianas, a ter infecções desvirais. O pH, só te interrompendo aqui pro pessoal de casa entender melhor, que às vezes a gente fala alguma palavra, né, alguma sigla aqui mais científica, né, mais física, e o pessoal não entende o que é o pH. É o potencial de hidrogênio das nossas células. Ele tem que estar sempre em equilíbrio. Então, os ímãs, eles conseguem reequilibrar, então ele vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico, além, né, de ter o poder relaxante, que é uma propriedade muito interessante pra tratar a ansiedade. Então, eu gosto, né, de utilizar essas técnicas realmente dessa maneira integral. Eu utilizo elas em conjunto porque elas vão ajudar o corpo a se reequilibrar, vão trazer esse relaxamento, porque com a ansiedade a gente tem esses pensamentos acelerados, batimentos acelerados. A gente fica, né, totalmente desequilibrado no nosso organismo. E se deixar, né, a tal da ansiedade, aí vai, vai acumulando mais, aí vem até o fundo do poço, que é onde tem que se tratar da tal da depressão. Sim, e é por isso que a gente sempre ressalta, né, a gente precisa procurar ajuda assim que a gente percebe esses sinais. Muitas pessoas a gente vê que, às vezes, por falta de tempo, né, ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, não tenho tempo pra isso. Mas o que elas não sabem é que, às vezes, uma hora na sua semana vai fazer diferença pro resto da sua vida. Então, você vai tirar aquele tempo pra você e isso vai trazer um benefício enorme. Pra cuidar do corpo, da mente, como você falou, e é bom a terapia, no caso, que além de cuidar da mente, cuida do corpo também, né? Então, já, como se diz, já resolve todo o problema. E é bom porque eu acredito que um dos grandes passos pra sair de uma depressão, de uma ansiedade, é a autoestima. Se eu tiver errado, você pode me corrigir, que você é especialista no assunto, tem autoridade pra falar. Quando a autoestima melhora, parece que é um grande pontapé inicial pra sair desse fundo do poço. Sim, com certeza. Porque a saúde, tanto a mental quanto a física, é o bem mais precioso que a gente tem, né? A nossa saúde é a saúde de quem a gente ama. Então, realmente, a gente precisa se amar, entender que não, eu tenho que ser minha prioridade, eu tenho que tirar um tempo pra mim. E muitas pessoas, às vezes, ficam com vergonha. Então, a gente tem que parar, tem que parar de ter esse tabu de falar, Ai, a pessoa fica acanhada porque fala de saúde mental, emocional, mas isso não é verdade, gente. Pedir ajuda é muito importante e não é vergonha nenhuma. Ao contrário, é sinal de coragem. É, saúde emocional. Falou bem isso aí. Quando tem a briga de casal, vamos falar na linguagem popular, pessoal de casa. Término de relacionamento. Conta aqui pra gente, Ariely, quem é que mais procura lá, né? O consultório, o espaço. Estou falando do consultório, mas é o espaço de vocês lá. É sempre quando tem um término de relacionamento. O que mais? Conta aí. É, a maioria são as mulheres mesmo. São poucos homens que buscam tratamento. Porque acaba que a mulher, ela já tem mais essa prática de se cuidar, de ir ao médico. Então, acaba que isso está normalizado. Mas igual a gente falou, né? Os homens também precisam, por mais que talvez essa questão do tabu. O homem tem que ser forte, ele tem que aguentar. É verdade. É verdade. A gente passa por isso, recebemos especialistas dessa área aqui, todos os programas. E os homens ainda tem esse negócio do machismo. Eu não sofro, eu não choro, eu não vou pedir arrego, eu não vou pedir o perdão, eu não vou cuidar, eu vou passar por cima porque eu sou homem. Infelizmente isso aí pode acarretar com mais problemas e grave, né? Sim. E eu recebo também, tive uma paciente no final do ano e ela me relatou isso. Ela relatou que ela não estava conseguindo se dedicar ao casamento dela. Porque ela estava se sentindo mal, ela não se sentia motivada, ela não conseguia nem conversar com o marido dela. Então acaba que isso estava desgastando o casamento e ela me procurou justamente para isso. Para tentar melhorar, para ir resgatando essa relação e melhorar tanto para ela quanto para o marido dela. Que bacana, grande exemplo aí, né? Serve como exemplo. E alguém tem que dar o pontapé inicial, né, Ariel? Seja o homem, seja a mulher, para que, em forma de prevenção, né, do próprio relacionamento, da própria saúde. Sim, é, para não chegar ao ponto de ter que terminar por uma falta de diálogo, por você não estar se sentindo bem. Porque acaba que se você se estressa no trabalho, você se estressa em casa, aí você acaba que afeta o parceiro. E às vezes a pessoa nem sabe o porquê, né, está recebendo toda aquela raiva. E está derivando de uma ansiedade, uma depressão e você não consegue se abrir para ela, né, e acaba o que leva ao término. Muito bem explicado e também o vice-versa, acredito, né? Talvez o relacionamento lá não está bacana e você acaba levando. Quantas pessoas que levam, né, o desabafo, a falta de perdão, aquela ansiedade para o trabalho e aí não consegue focar no trabalho. E a terapia vem para poder ajudar nessa parte profissional também, né? Sim, também. Porque a terapia integrativa, o principal objetivo é isso, é complementar e potencializar todos os tratamentos. Então é muito importante você procurar tanto o médico, quanto o psicólogo, quanto o terapeuta integrativo. Por quê? Porque juntos a gente vai tratar todos esses aspectos para melhorar a sua qualidade de vida no geral. Tanto no relacionamento, quanto no trabalho, porque realmente vai atrapalhar todos os cenários, né? E aí vem a parte boa, porque, ó, se você se curar, se prevenir, né, do seu relacionamento, da sua saúde de relacionamento emocional, do trabalho profissional, como a especialista falou aqui, a Ariel, aí vem a saúde financeira. Tenho certeza que é um grande pontapé curar essas feridas aí para que a saúde financeira também se resolva. Não, com certeza. Alguns pacientes até brincam. Eles explicam, eu falo quais são os benefícios. Ele, não, você tem tratamento para ganhar mais dinheiro? Eu falei assim, tenho, porque se você ficar menos ansioso, você vai conseguir ter um desempenho melhor no trabalho, né? Até uma paciente minha também, eu gosto muito de dar os exemplos dos meus pacientes, porque... Fica à vontade, fica à vontade. O pessoal de casa adora os exemplos aí, identifica bastante. Sim. Semana passada, a paciente minha me procurou, né, ela tem um trabalho bem agitado, e aí a gente fez, né, a nossa sessão de acompanhamento que a gente costuma fazer toda semana, e eu mandei uma mensagem para ela, perguntando, e aí, como que foi, né, como você está sentindo? Ela, nossa, eu estou muito melhor, estou conseguindo resolver tudo mais rápido, estou conseguindo raciocinar melhor, ou seja, isso realmente vai liberar para você o novo mundo de possibilidades, para você poder trabalhar melhor, ter um melhor rendimento, né? Muito bem, olha, já estou aguardando você ir de casa, mande aí a sua pergunta no nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, estou aguardando você, já está chegando aqui algumas perguntas. Antes da gente girar o bloco, Ariely, conta para a gente, aonde é que funciona aí o seu espaço, o seu consultório, onde você atende? Eu atendo lá no Espaço Coldé, que fica na Avenida Lucimesquita, lá no Guanabara, ele é um espaço voltado à saúde e bem-estar, principalmente da mulher. Lá a gente tem, né, vários serviços, inclusive para cuidar dessa parte emocional, da parte física e da beleza também. Beleza, além dessa terapia integrativa, o que mais que tem lá no espaço? Lá tem cabeleireira, tem esteticista que faz drenagem linfática, tem manicure, tem vários outros profissionais também. É um grande espaço lá, na verdade, né? Então tá bom, daqui a pouquinho a gente volta, vamos para um rápido intervalo e a Ariely continua aqui com a gente, tá bom? Vamos falar desse janeiro branco aí, vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar do nosso corpo, que tudo vai dar certo. Vamos girar, rápido intervalo e eu volto já já. Ok, estamos de volta com mais saúde através do canal 8.1 Digital, é a NTV com você, através do nosso site, você que acompanha a nossa enorme audiência no Facebook e também no aplicativo da NTV. Participe com a gente, estamos falando do mês de janeiro branco, né? Combater aí os problemas, a insanidade mental, né? E pisco essa doença, né, que vem acometendo aí, a doença do século a todos os familiares. Fique à vontade, mande a sua pergunta pra gente, porque aqui a consulta é grátis e o consultório já está aberto de volta com a Ariely, que é terapeuta integrativa e a gente tá falando realmente sobre isso. integrativa é porque cuida de tudo, às vezes a pessoa chega lá com um problema de dor de cabeça, que não consegue achar o porquê, o que que é, e chega ali, vocês acabam fazendo um check-up geral e encontra, né, o fator dessa tal dor de cabeça. Sim, muitos pacientes procuram justamente por isso, a pessoa sofre de dor de cabeça crônica, toma todo tipo de medicação e não tem resultado. Então, tem gente chegando na consultória, a pessoa tá até branca, de tanto que tá passando mal, que a dor de cabeça é muito forte, e aí a gente faz, né, esse tratamento com as terapias integrativas e a pessoa melhora aquela dor de cabeça. Então, ela, toda semana ela faz porque ela prefere, ao invés dela procurar coisas que ela sabe que não tão funcionando pra ela, ela descobre uma nova maneira de se sentir bem. Na verdade, é mais uma área, mais, eu ia falar opção, mas na verdade é mais uma área que vem a somar junto a psicologia, né, a psiquiatria, não é isso? Sim, justamente, as terapias integrativas, elas vêm pra complementar, né, potencializar o resultado do tratamento, é pra agregar com os demais profissionais. Trabalho aí em conjunto, né, e lá no espaço onde você trabalha, tem também essa área da psicologia? Não, a psicóloga a gente ainda não tem. Mas ainda, vai ter. Não, sim, a gente tá, graças a Deus, o espaço tá crescendo bastante, né, eu sou uma parceira lá, e foi um prazer juntar esse time, porque lá todo mundo tem esse propósito, né, trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida e mais saúde, né, pros pacientes. E ali, pelo que eu percebi, a autoestima, você chega ali, talvez com a autoestima baixa, sai bem elevada e bate um papo com a Arielle, que ela é super simpática aqui, viu, gente, já quero dar um depoimento, você aí de casa, pode confiar, a gente sente a energia, sabe que é uma pessoa dedicada, ama o que faz, a gente percebe no olhar, né, você aí de casa deve tá percebendo também, e bate um papo com você e faz aquele, aquele pouquinho, aquele pitaquinho de psicologia também, né, como funciona no Salão das Mulheres, a gente tava conversando isso em off, como funciona na barbearia também, quantos homens, eu mesmo, vou em barbearia, chega lá, eu vou contar da minha vida, os casos, desabafo, isso é até mais leve, né? Sim, com certeza, né, porque é uma parte muito importante, você se abrir, você contar como você tá se sentindo, né, faz parte, com certeza, de todo o tratamento, que engloba, né, vários aspectos. E pode confiar lá no pessoal, como é que chama mesmo, o espaço? Espaço Colday. Colday, espaço Colday, que fica na Lucimesquita, né? Isso. Muito bem, é, vamos voltar a falar das técnicas, né, das terapias integrativas, você citou algumas, tem mais algumas que você queira citar? Tem, tem várias. Vamos lá, vamos, a gente vai lembrando aqui, vamos detalhando pro pessoal de casa conhecer. Sim, tem o Reiki, tem várias outras técnicas. O Reiki, o Reiki, essa já é mais tradicional, né, um pouquinho? Sim, 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 as que eu trabalho, principalmente, assim, né, a gente faz aquilo que a gente se encontra. Eu gosto muito da auriculoterapia, das ventosas e do biomagnetismo, porque elas já permitem tratar várias doenças e aí a gente consegue associar elas. Acredito que a maioria das pessoas conheçam mais a auriculoterapia, que coloca ou agulhas... Os pontinhos na orelha, né? Isso, ou as agulhas, ou cristais, ou sementes, que é derivado da medicina tradicional chinesa. Muito bem, eu lembro quando falava dessa terapia, as pessoas, nossa, mas vai furar minha orelha, dói, conta pra gente, dói? Deixa eu fazer essa... Eu pergunto pra todo mundo aqui se dói, se não dói. Quando fala de agulha, é a primeira pergunta que vem na mente. Sim, dói um pouquinho. É por isso que eu... Olha, eu adorei a sinceridade dela. Parabéns pela sinceridade. É, não adianta... Mas é pouquinho, viu, gente? É suportável. Sim, mas é justamente por isso que eu optei por trabalhar mais com os cristais, porque eles têm o mesmo efeito. A maioria dos pacientes tem medo de agulha, então... Pode ser substituído pelos cristais. Isso, porque os cristais, eles vão fazer esse mesmo efeito, não vai ser invasivo e você vai sentir menos dor. Então, acaba que podem ficar tranquilos, que se vocês forem lá me procurar, vão ser técnicas não invasivas, então não vai sentir dor assim, não. E essa terapia da orelha, que vamos falar da orelha, o pessoal de casa entender, ela cuida de todas as partes do nosso corpo, também da saúde psico, da saúde mental? Sim, de tudo, porque a nossa orelha funciona como um receptor do nosso corpo. Então, todas as alterações, tanto físicas quanto emocionais, a gente consegue rastrear pela orelha. E aí tem as combinações de pontos, algumas para as dores de coluna, outras para a dor de cabeça, para a ansiedade, para a depressão, porque faz liberar neurotransmissores. Certo, e tem a ventosa também. Explica o pessoal de casa, já ouvimos falar sobre a ventosa. Sim, muita gente já deve ter visto, principalmente nas Olimpíadas, os nadadores com aquelas manchas roxas na coluna. Então, aquilo lá é o efeito das ventosas, que a gente coloca uma pressão negativa para quê? Para estimular a circulação local, relaxar a musculatura, desfazer nódulos de tensão. Então, isso ajuda a aliviar muito as dores, principalmente as dores nas costas. Muito bem. E dói também? A ventosa, ela dá um incômodo, não chega a doer. Ela dá uma ardência, porque a gente vai estimular a circulação naquele local. Mas também é uma coisa bastante suportável, os pacientes gostam bastante. É porque se torna relaxante, acredito. Eu nunca fiz, não. Depois eu quero ir lá visitar o espaço e fazer essa terapia também. Tem muita curiosidade, eu vejo bastante isso. Principalmente nas redes sociais aí, os blogueiros, as blogueiras usando essa terapia da ventosa. Então, já está convidado para ir lá para experimentar as ventosas. Vamos lá, vamos lá fazer esse teste também. Agora eu vou fugir um pouquinho aqui do tema. Essa terapia integrativa, a gente está aqui para falar do janeiro branco, mas eu vou fugir um pouquinho, até para não ficar muito no mesmo só tema, né? Serve também e ajuda ou auxilia para o emagrecimento? Sim, auxilia no fato de quanto mais ansiosa a pessoa está, mais ela vai sentir vontade de comer compulsivamente, comer fora da hora. Então, a pessoa, ela estando menos ansiosa, ela vai conseguir ter esse controle, vai se sentir melhor. Então, ela vai ter o foco para ter uma alimentação boa, para fazer atividade física. Então, tudo isso vai influenciar. Muito bem. Está chegando pergunta aqui do pessoal de casa. Vamos lá, olá, boa noite. Essas terapias auxiliam pessoas que possuem TDAH. Olha que bacana, outro assunto importante. Está super em alta, em pauta. Quanto à concentração, ansiedade, etc. TDAH. A gente tem que marcar um programa para a gente falar, viu, produção? Sobre o TDAH aí também. Sim, com certeza. Auxilia, sim, nessa parte emocional. Vai conseguir trazer esse foco, concentração, porque ajuda a mente a ir se regulando. O corpo vai se policiando para se autocurar. Então, você vai ter, sim, a melhora. E aí vai depender, né? Quanto tempo que vai... Quantas sessões vão levar, quão rápido a pessoa vai ir melhorando, mas ajuda, sim. Para quem não sabe o que é TDAH, que, como diz a produção, a palavra bem científica, TDAH, é o transtorno... Déficit de atenção. Déficit de atenção. Para quem é acelerado, para quem é devagar demais, para quem, por exemplo... Dá um exemplo aí de quem tem TDAH. Um exemplo? É. Falta de atenção mesmo, né? É, a pessoa... Igual a gente vê muitos vídeos, né? O dia a dia de uma pessoa que tem TDAH, talvez ela comece a fazer uma tarefa, ela já vai para outra, então acaba que não consegue ter esse segmento, e isso atrapalha muito, né, a pessoa? Tanto no trabalho, quanto nas relações pessoais. Começa a ler e está lendo ali automaticamente, mas o pensamento está em outra coisa. Isso são algumas das características. Depois a gente vai trazer o especialista em TDAH para a gente falar sobre esse tema. Tem mais uma pergunta chegando aqui para a Ariel. Ariel, antes de eu ler a perguntinha aqui, conta para a gente o arroba aí, o telefone de contato, o pessoal de casa quiser lá conhecer o espaço lá, sem compromisso. O meu arroba é doutora.arieldias, então, d-r-a.arieldias, e o meu telefone é 34-9-99-90-93-39. Olha, e quando a gente fala da doença dos séculos, problemas emocionais, principalmente, psico, é cada vez mais. Eu não vou identificar, mas a gente está recebendo no telespectador aqui, eu preciso saber, principalmente quando se fala no quesito relacionamento. Como esse tema aí? Acredito que a maioria das pessoas que chegam lá procurando solução com relação ao relacionamento, problema no relacionamento. É isso ou estou enganado? Sim, também. Grande parte dos pacientes procura para resolver essa questão, porque, às vezes, a pessoa sozinha tenta ir, mas ela não tem o pensamento certo, ela está muito ansiosa, então, talvez, vai piorando a situação. Então, a pessoa fazendo uma terapia, ela estando mais controlada, ela vai conseguir ter um relacionamento melhor, vai saber ouvir, vai saber se expressar melhor para o parceiro. Bacana. E olha só como que é importante o nosso programa quando a gente traz especialistas aqui na área dessa parte sentimental, emocional. Eu preciso saber do nosso telespectador como eu faço, gosto demais de uma pessoa, mas acho que ela só gosta por amizade. Porém, a gente já saiu para alguns lugares meio discreto, sem ninguém ver. Agora, não sei o que fazer, porque ela não se decide também. Está vendo? A terapia vai te ajudar na autoestima para você conquistar. Acredito que isso. Falta aquele tchan a mais para você conquistar. Não é isso? Não, com certeza. A gente vê que, na maioria das vezes, quando a pessoa entra no relacionamento, ela já vai estar bem consigo mesma. se ela está do bem consigo mesma, ela se amando, ela vai conseguir transmitir isso para outra pessoa. Boa, Arielle. Muito bem. Gostei. Vamos lá. Quem é diabético? Pode fazer a ventosa? Mais uma pergunta aqui da telespectadora. Diabético? Vai depender muito se a pele da pessoa não estiver muito fragilizada. Principalmente, indo para essas contraindicações da ventosa, o principal é as pessoas que tiverem problemas de coagulação, elas não podem estar fazendo, ou quem estiver grávida. E se a pele da pessoa estiver muito sensível. Então, caso a pele dela não esteja sensível, ela não esteja com nenhuma ferida, ela já esteja mais controlada, ela pode estar fazendo. Mas, se você está com algum problema, talvez a ventosa... Por isso que é importante ir lá pessoalmente, para você fazer a primeira orientação, o primeiro contato. Que talvez a ventosa não é adequada, mas vocês indicam outro tratamento, outra terapia, né? Isso. A aurículo é uma ótima opção, porque ela vai ajudar a regular o seu sistema. Tanto o sistema endócrino, sistema exócrino, vai ajudar você a se reequilibrar. Então, talvez a ventosa não vai ajudar, mas a aurículo vai, o biomagnetismo também. Igual você falou, o importante é estar conhecendo, porque cada ser humano, ele é único. Então, o que vai ser bom para mim, talvez não seja bom para você. Então, o importante é a gente analisar cada um. Bom demais. E todas as terapias têm a mesma finalidade, que é sanar você aí, né? Sim. Muito bem. Bom, Janeiro Branco, é importante a gente trazer sempre esse assunto aqui em pauta no programa? É importante ter um mês dedicado a isso, né? Não, sim, com certeza. E é para a gente mesmo poder frisar, mas a gente tem que lembrar que a saúde mental, a gente tem que cuidar dela durante todos os dias do ano. Muito bem. Bom, a gente vai finalizando aqui a participação da Arielle. Fala e conta para a gente mais uma vez. Devagarzinho, onde é que fica aí o seu espaço? O pessoal participou bastante aqui do programa, tenho certeza. O pessoal vai procurar você, o seu arroba também, ou do espaço, do seu consultório. Fique à vontade para você deixar aí para o pessoal de casa. Não, certinho. Se chama Espaço Coldê, fica na Avenida Dulce Mesquita, número 9, no Guanabara. Então lá a gente tem vários profissionais para estar cuidando de você. E procura lá no meu arroba, né? Doutora.arielle.dias. Doutora.arielle.dias. Isso. É facinho, gente. Doutora... A-R-Y-E-L-L-E. Não é tão fácil, mas... Gente, digita aí, o Instagram está aí, é fácil, você vai encontrar lá, doutora.arielle, no qual eu agradeço imensamente a sua participação. Você não tem noção o quanto que a sua participação, as suas palavras, o seu tempo, né? Todo dedicado, a gente sabe, para você chegar, né? Frente à televisão, todo o seu trabalho, o seu estúdio, contribuir para a saúde da sociedade. Isso é muito importante. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E, precisando, eu estou à disposição para ajudar. E é isso, vamos cuidar da saúde mental nesse janeiro. Vamos, no janeiro e no resto dos meses do ano também. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a gente vai receber aqui no programa, né, o Rafael Marra, que é fisioterapeuta, e a gente vai falar da fisioterapia para idosos. Bacana esse assunto aí, tá bom? Vamos girar rápido intervalo e o Mais Saúde volta já, já. Muito bem, estamos de volta com o Mais Saúde através da NTV, na sua casa, na sua televisão, 8.1 digital, na plataforma do Facebook, na nossa página, NTV Patos de Minas, através também do nosso site e no aplicativo. Sintonize e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Participe com a gente aqui no Mais Saúde. O consultório está aberto, aproveite, porque aqui a consulta é grátis. Como antecipei no bloco anterior, agora a gente fala com o doutor Rafael Marra, que é fisioterapeuta. Seja bem-vindo, Rafael, mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Boa noite, David. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês, né, para estar tirando as luzes de vocês, estar trazendo para vocês esse tema tão importante, né, que é a fisioterapia domiciliar para os idosos. Vamos falar, já antecipou, então, aqui o nosso assunto, que é a fisioterapia para a terceira idade. Mas antes da gente chegar na terceira idade, eu já tinha feito uma pergunta aqui em off para o Rafael. Depois da Covid aí, fisioterapia cresceu bastante, hein, Rafael? É, cresceu, porque junto com a Covid vieram vários comprometimentos, né, não só cardiorrespiratórica, de coração e pulmão, também é o comprometimento da musculatura, né. Então, a gente pega pacientes aí que tiveram déficit de marcha, que comprometeram a marcha, né, que não conseguem andar direito, que além do teu pulmão não ter uma respiração muito boa, daí esteve alguma sequela neurológica. Então, são vários fatores que envolveram a Covid, né. E qual que é a sua área, a sua especialidade? Hoje, a minha especialidade, sou fisioterapeuta, né, gerontológica, a gente trabalha nessa área de reabilitação e prevenção na melhor idade, né, que é a terceira idade, com os idosos. Muito bom, eu queria que você falasse sobre isso, então, sobre a prevenção, né, pra chegar na terceira idade, bem sadio, com a respiração em dia, porque quando a gente fala de fisioterapia, eu antigamente pensava já direto com a ligação dos músculos, dos ossos e tal, mas não é bem isso também, é a parte respiratória, tanto que a fisioterapia, isso, gente, é comprovado, melhora tanto a circulação, quanto a parte respiratória. Isso, com os exercícios, a gente trabalha, a concentração do paciente, do idoso, e junto com a concentração, a gente trabalha bastante esse respiratório, então, a gente faz a inspiração, quando puxa o ar, quando fazer algum exercício, contrai a musculatura, solta a musculatura, expira, solta o ar, então, tudo é um trabalho consciente, de corpo e também mente. Ah, e de mente também, a gente tá falando aqui, a sua esposa, minha esposa, que participou aqui, a Arielle participou aqui com a gente, sobre isso, tanto que é importante pra mente, porque acaba que relaxa, né? Os músculos, como você falou aí, nesse janeiro branco, é importante a gente também, salientar a importância, dos especialistas, na fisioterapia, né? Se a gente fala assim, que fisioterapeuta hoje, 80% é quase psicólogo, né? Que a gente vai em casa, do paciente idoso, então, a gente vive num mundo muito rápido, né, David? Então, a gente não tem tempo, nossos pais, a gente vive nessa correria do dia a dia, essa loucura, sai cedo, volta a noite, às vezes não conversa, não dá atenção, e aqui eles vão ficando reprimidos com aquilo, vão ficando contrariados, Aí você chega, eles vão contar pra você dos problemas, talvez desabafam alguma coisa de casa com você, e muitas vezes, nem sempre a dor dele é física, e sim emocional, não tem quem conversar, quem dá atenção, a gente repara muito isso nos atendimentos, né? A gente cria, e o domiciliar, a gente cria esse lasso com o paciente, tem lá, cria o vínculo, o vínculo, que não é só terapeuta, paciente, precisa terapêutu, paciente, a gente gera uma amizade, né? A gente acaba tornando um membro da família, a gente brinca assim com os pacientes. Que bacana isso, ainda mais no janeiro branco, a gente vai levar o nosso bate-papo pra esse mês também, porque você faz, a sua especialidade também, é o atendimento domiciliar, né? Isso. Principalmente a terceira idade, eles estão muito acometidos, pra poder ir até o espaço, até a clínica, fica difícil. Hoje o fisioterapeuta, e você leva todo o procedimento, o equipamento, os instrumentos até a casa. Isso, a gente tem essa modalidade, dentro da fisioterapia domiciliar, porque pro idoso é muito difícil, né? Desde que ele tá saindo de casa, tá deslocando, depender de um filho pra levar ele até a clínica, muitas vezes esse filho não tem tempo, por trabalhar, né? Tem uma vida muito corrida, então a gente presta essa comodidade pro idoso, ainda até a casa dele. Então, quando a gente vai na casa do paciente, a gente tem, né? Todos os equipamentos, a gente leva no carro, pra fazer o atendimento, como se fosse na clínica. Então, a clínica vai até o paciente, o paciente não precisa ir até a clínica. Muito bem, então, já vou aproveitar já no primeiro bloco aqui, sua participação, pro pessoal que tá em casa, você tá precisando do atendimento domiciliar do fisioterapeuta, que vai fazer parte da sua família, tomar aquele cafezinho especial lá, eu tenho certeza disso, vai te ajudar bastante. Rafael, tá aí onde você atende? Qual que é o seu Instagram? Fique à vontade. O meu Instagram é o arroba rafaelmarrafiso, né? Que é voltado pra essa área de fisioterapia domiciliar. é arroba br, ou tudo junto, já é direto, né? Arroba rafaelmarrafiso. Isso. E o telefone pra contato é o 34997902590. Muito bem, e você que atende na parte aí, na área da terceiridade, quais são as principais queixas quando o paciente chega lá no seu espaço, quando você é solicitado ir até a casa do paciente? Uma das principais queixas são a falta de mobilidade, né? O paciente não conseguir perder a sua independência, né? Que a gente fala, o paciente não consegue andar mais, mas o paciente ali ama fazer o que a gente fala assim, que a gente, todo mundo tem uma coisa que a gente ama fazer, né? Então, o idoso ali tem a rotina de costumar levantar, cuidar das plantas, fazer aquele cafezinho, até brincar com os netos, né? Aí chega um ponto que eu não consigo fazer mais aquilo. Então, tudo isso influencia, né? Pra começar a depressão, a ficar deprimido. Então, uma das principais queixas é isso, é não conseguir realizar as tarefas do dia a dia. Seja pela dor que eu tô sentindo ali, pela limitação. Uma doença crônica, né? Uma doença crônica, né? Que outra coisa é importante a gente refrisar também, pessoal, que hoje no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas são idosas. Então, a partir de 65 anos acima, 20% dessas pessoas correm a chance de cair dentro de casa, né? Ah, que bacana. Só te interrompendo um pouquinho aqui, Rafael. Isso é importante a gente falar sobre... A partir dos 65 anos é onde tem mais ocorrências de queda dentro do domicílio? Não, é início... A partir dos 65 anos é 20%. Então, quanto mais a idade avança, pior fica. Então, acima de 80 anos é 50% de chance do idoso cair dentro de casa. E se ele chegar a cair em casa uma vez, a chance de recorrer a essa queda é de até 6 vezes de acontecer no ano. E cada vez que ele cai, ele pode sofrer uma luxação, pode fraturar um braço, quebrar um úmero, né? Fraturar o colo do fêmur, que é a fratura mais comum em idosos e também uma das principais causas de morte entre os idosos, que é a fratura do colo do fêmur, que ali passa a artéria fêmural, né? Aí o osso do fêmur rompendo e pode perfurar essa artéria, pode levar a pessoa até a morte. Tá, e o que mais que você é solicitado? Pode ficar à vontade de você falar, porque o pessoal de casa vai se identificando também, se quiser dar algum exemplo. As pessoas mais te procuram. A gente trouxe esses dados estatísticos, né? Só pra gente estar dando orientação pra vocês. Outra coisa que as pessoas procuram muito a gente é no tratamento, né? Principalmente dor de coluna, né? Dores no joelho, né? O que acontece? Com o passar da idade, a gente começa a desgastar, né? A parte óssea, a parte muscular. Ali a coluna da gente é como se fosse o eixo do carro ali, onde ficou o amortecedor. Ali tem umas molinhas, né? Que são as esponjas dos discos e lubrifica, que dá sustentação, né? Pra coluna. Aí com o passar da idade, ele começa a desidratar. Que idade? Que idade, aproximadamente? A partir dos 30 anos, a gente já consegue, já começa a ter um declínio do colágeno, né? Então é só 30 anos, gente. Já começa a decair. Já tô começando a preocupar, já. E com o passar da idade, vai só piorando. Aí quando você chega na terceira idade, ali que é os 60 anos acima, começa a ter um declínio da produção da matriz, né? Que faz os ossos e a que destrói o osso. Que é os osteoblastos e osteoclastos, né? Que a gente fala, né? Que é o que produz e o que destrói. Porque o céu do corpo, a gente tá sempre renovando. Enquanto a gente é jovem, a gente tá em fase de crescimento, a gente tá sempre renovando os tecidos musculares, os ossos, né? E com o passar da idade, isso começa a ter um declínio. E por isso que o idoso começa a ter osteoporose, osteopenia, artrose, artrite, que ele vai desgastando e começa dessas alterações, essas disfunções. No caso do excesso de atrito e essa falta desse equilíbrio que o idoso perde. Essas são alguns exemplos da questão óssea, né? Da fisioterapia, onde o Rafael aqui atuou também. Eu gostaria de saber na parte de circulação também é bem procurado? A circulação hoje, a gente tem uns pacientes que a gente atende essa área, mas a principal queixa que nos procuram na fisioterapia são a parte ortopédica, né? Essa reabilitação muscular, essa perda de funcionalidade. Acaba que a área circulatória é ligada junto com a especialização de quem faz a caixa respiratória, que é pulmão e coração. Então trabalha tudo em conjunto, né? A respiração, a circulação, né? Aí a gente tem... Eu tenho outros profissionais que a gente tem em parceria, né? Que é uma clínica que eu atendo, que é o Zé Amir, ali no centro de reabilitação, caixa respiratória, que eles fazem esse trabalho, né? De prevenção, de reabilitação, caixa pulmonar. Aí eu venho com essa parte da ortopedia, né? Que é devolver a função, né? A força. E eles trabalham com essa parte, coração e pulmão. Muito bem. Bom, antes da gente ir para o rápido intervalo aqui, o telespectador queria saber se a fisioterapia ajuda na diabetes também. O pessoal está aí. O diabetes que é um assunto... é que a fisioterapia é uma atividade física, igual se fosse uma educação física, um pilato. A gente fala que a fisioterapia não é só para quem está doente, também é uma prevenção. Você vai fazer a fisioterapia, você vai trabalhar ali, você vai fazer uma atividade física, você vai trabalhar o seu emocional, a sua mente, o seu corpo. Então, com isso, você vai melhorar a diabetes. Porque a diabetes tem que fazer exercícios físicos para controlar os níveis glicêmicos, para ela não ficar alta, né? Para ajudar a controlar. E a trombose? Vamos aproveitar aqui, daqui a pouquinho, a gente vai para o intervalo. E na trombose, no caso de trombose. A trombose também, que é a trombose. Tem que tomar cuidado com algumas técnicas, né? Para não deslocar o trombo dali e entupir uma artéria, né? Alguma via mais ajuda, que é tudo um conjunto, né? Por isso que é importante, né? Você está sempre com um bom especialista, né? Isso é muito importante. E a gente traz aqui no programa sempre os melhores. Vamos girar, então, para um rápido intervalo. É bem rapidinho. E o Mais Saúde volta já já aqui na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta com o Mais Saúde através do canal 8.1 na NTV, Facebook, no aplicativo e também no nosso site. Para você ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Mais Saúde está de volta. Aproveite e participe com a gente. O nosso WhatsApp está aí na tela para você aproveitar, porque aqui a consulta é grátis e o consultório está aberto. Estamos recebendo aqui o fisioterapeuta Rafael Marra. Estamos falando aí dos cuidados, prevenções e os tratamentos domiciliares para os idosos. A terceira idade que vai chegar aí para muita gente, né? Espero que chegue mesmo para todo mundo, que seja duradouro para isso. Bom, Rafael, eu queria falar um pouquinho sobre o benefício e as diferenças de um tratamento na clínica, no hospital que seja, e o tratamento domiciliar, que tem uma grande diferença, uma grande importância no tratamento domiciliar no qual você é especialista. Sim, a gente fala que eu costumo brincar com meus pacientes que a gente é igual um carro, a gente ficou parado, a gente ferruja. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, abrir a mente para a gente, precisa desse cuidado, dessa prevenção, a gente cuidar da nossa saúde, que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, né? Porque não tem nada que pague a nossa saúde. E as diferenças que eu gosto de abordar, falar sobre a diferença do domiciliar para a clínica, o que acontece? Em casa, para o idoso, é mais confortável que ele vai estar em um ambiente domiciliar, ele vai estar rodeado das pessoas que ele ama, dos filhos, dos netos. O ambiente é mais favorável para a recuperação dele, porque ele vai se sentir mais confiante com a técnica, com o tratamento, né? Então, tudo isso colabora para a sua evolução, né? Então, a gente consegue ter um prognóstico bem melhor em casa do que na clínica. Porque na clínica acaba ali, né? A gente, que talvez ele não vai ser atendido sozinho, vai ter outras pessoas por perto, talvez ele quer te contar alguma coisa da vida dele, ou desabastar algum problema, né? Essa parte que eu ia entrar em casa fica mais à vontade até para fazer a parte psicológica ali, né, do paciente. Isso, que aí, estando em casa, ele vai abrir com você mais fácil, vai conversar com você mais fácil, vai pegar mais confiança em você, no seu trabalho, que você está indo na casa dele, né? Então, a gente tem essas diferenças exatamente do domiciliar. E também, vamos falar sobre as prevenções. Você conhecendo a casa do paciente, do idoso, no qual a gente está abordando aqui hoje como exemplo, você conhece ali os obstáculos, né? O tapete, o degrau, o corrimão, e pode estar auxiliando nesse quesito também, né, Rafael? Isso, toda avaliação que a gente faz, a gente vai até a casa do paciente, eu gosto de analisar o tipo de sapato que eu estou usando, que influencia, o tipo do piso, se tem degrau, se o degrau tem algum apoio, um corrimão, se ele, a cama, a altura da cama, se há uma casa iluminada, a gente sempre dá sugestões para a pessoa para tentar ajudar para estar prevenindo acidentes e quedas dentro de casa, né? Aí, a gente também, eu dou também para os pacientes uma cartilha que eu usei no meu trabalho de conclusão de curso, no meu TCC, de prevenção de quedas em casa para pessoa idosa, onde lá tem orientações sobre o tipo de sapato, eu gosto de ressaltar bastante isso com o idoso, com o idoso. Vai falando aí, pessoal de casa, já, são dicas importantes aí para você que tem aí o familiar, que está em tratamento, está precisando de atenção, presta atenção aí nas dicas aqui do profissional. O tipo de sapato, né? A gente estava falando, a gente chega lá, observa o idoso daquelas rasteirinhas, aquele chinelo já desgastado, velhinho, ou um sapato liso, isso não é recomendado, porque a gente tem que usar sempre o sapato com a sola antiaderente, Sola emborrachada, que vai prevenir ali de você escorregar. Porque o idoso no chinelo, né? Havaiana ali, desgastado, sapato mais isso, se você chegar escorregado dentro de casa, esse sapato vai sair para um lado e o pé dele vai para o outro. Então ele vai perder o meio de contato, vai desequilibrar e vai cair, e vai machucar. Então o que é o mais recomendado no sapato? É a pessoa usar um sapato sempre com a sola emborrachada, se não for um sapato fechado, de preferência uma sandália que prenda atrás do tornozelo, que tenha presilha. Porque se caso o idoso chegar a desequilibrar, escorregar, ela vai ajudar ele a firmar o pé, que ele vai escorregar, o sapato não vai sair do pé dele, e vai ajudar ele a estabilizar, prevenir uma queda dentro de casa. Muito bem, Rafael. E quando você faz esse atendimento a domicílio, o paciente está sempre junto, acompanhado de alguém, ou não é necessário o acompanhamento de um parente, alguém da família ali por perto? Tem pessoas que gostam de acompanhar e tem pessoas que não gostam. Eu falo para a família ficar à vontade, que quando eles já sabem que a gente vai lá, que a gente faz um trabalho sério, que eu trabalho sempre focado na qualidade, no resultado, a gente passa a confiança para a família, então a família te deixa você junto com o paciente sem problemas identificados, você faz todo o tratamento ali, faz a evolução, passa para a família como que ele está evoluindo, a gente dá dicas de que pode ser feito, de que pode ser melhorado ali para estar otimizando o tratamento, aí cabe ou não a família aceitar essas sugestões, mas a gente continua nisso, trabalhando, focado no bem-estado do paciente, na melhora. Muito bem. Você atende mais na clínica ou é em casa hoje? Hoje 90% dos meus pacientes são domiciliares, que eu sou apaixonado, 90% domiciliar. Olha que interessante. Eu sou apaixonado nessa área gerontológica, que trabalha com os idosos. Por isso é sua especialidade ou pela demanda mesmo? Por gostar mesmo da área. Porque eu falo assim, que muita gente não gosta de trabalhar com idosos, fala que é difícil, fala que idosos é muito pirracento, que não gosta. Eu chego para fazer avaliação na casa da pessoa, vai ter trabalho com meu pai, que meu pai é difícil. Eu chego lá e falo assim, mas o que aconteceu? Eu quero ser, tá de boa, tá fazendo... Não, tu dá um jeito de conversar com a pessoa, né? Cada pessoa tem uma abordagem diferente, tem um jeito diferente de conversar. Tem uns que gostam de conversar besteira, outros gostam de ficar brincando, de mento, se moldar aquela pessoa para você fazer uma boa relação com ela, né? Muitas vezes a gente chega na casa do paciente, quando eu vejo que é um paciente mais fechado ou que tem alguma certa resistência a tratamento... acontece, tem esses pacientes mais sistemáticos, que o pessoal da terceira idade já tem um jeito, uma vivência mais criteriosa, um gene, pode se dizer, mais enraizado, mais forte. Acontece isso? Acontece. Aí, no primeiro atendimento, eu gosto sempre de conhecer o paciente, né? Então a gente chega, senta, a gente faz avaliação, eu cumprimento a pessoa, pergunto o nome, pergunto da vida dela para gerar um laço de confiança e de amizade, né, Deji? Eu falo que na primeira sessão muitas vezes não adianta querer chegar lá já fazendo exercício que eles não vão aceitar. Então primeiro, você precisa criar confiança em você, no seu trabalho, ter confiança em você, que é muito legal. A gente pega muito paciente com Alzheimer, né? Com alguma demência, para você, para eles, você é uma pessoa estranha, não te conhece, quem que é essa pessoa já chegando, me pôr na mão, né? A pessoa vai reagir, ela não vai aceitar, ela não sabe quem você é, você é uma pessoa estranha, então você tem que ir conversando com a pessoa, para ela ir pegando confiança, para ela ver que você quer o bem dela, você vai explicar para ela, ó, isso aqui é para você melhorar, esse gente vai fazer desse, desse jeito, vamos tentar fazer, tem vezes que você quer fazer, tem vezes que não, então você precisa de dar o tempo para a pessoa aceitar o tratamento e também te aceitar como profissional, né? De onde você chega lá, nada é ferro e fogo, né? Então você tem que saber se moldar a cada situação. E eles fazem certinho aí, as lições, pode-se dizer, as lições demandadas pelo especialista na fisioterapia? Faz, faz certinho. Fico brincando, né? Tem as pessoas que me falam, não, mas só o Rafael chegar, o trem muda aqui em casa. Não, não, tudo é? Com os parentes, com os familiares, não faz não, aí. Não faz nada. Aí quando você chega... Aí tem um cheiro que fala assim, ó, Rafael, essa semana não fez nada que você mandou, viu? Aí para que eu vou fazer? Você vai vir para nós fazer? Mas não, tá bom. Outro assunto importante, que é, falta ainda cinco minutos aí para a gente encerrar a sua participação aqui, eu gostaria de pegar o mesmo viés da sua esposa, a Ariely, que participou com a gente no início do programa, é sobre o janeiro branco, tanto que a fisioterapia também ajuda e é importante para a saúde mental, né, Rafael? Isso, porque quando a gente vai na casa do paciente, né, e até na clínica também, quando o paciente vem até a gente, a gente acaba criando uma amizade com o paciente, né, e esse vínculo pessoal, né, terapeuta, paciente, paciente, profissional, é importante, porque ali ele vai pegar confiança no seu trabalho, ele está muito... Ele não vai ali não só pela dor física dele, talvez ele está com a dor emocional ali, aquela coisa engasgada ali na garganta, ele está entalado, precisando de alguém para desabafar, para se abrir, aí você chega lá, a gente faz, busca, leva esse tratamento humanizado, né, para a pessoa, e a pessoa tem a confiança de abrir com a gente, desabafar os problemas de casa, né, e você vai ver, que muitas vezes ali você vai e faz uma avaliação ali, faz algum teste específico, né, a gente tem uns testes especiais de ortopedia que a gente avalia para ver se tem alguma inflamação, algum comprometimento, talvez ali na hora você não está vendo nada, você faz um teste, não dá nada, você está vendo que talvez ali não é aquele que está se queixando, você sabe que é uma coisa mais emocional do que física, aí você vai conversando com o paciente, psicológico, aí você conversa com o paciente, aí você não faz nada com o paciente, mas só você conversa, já sai dali, totalmente agradecido, de um especialista da área, né? Isso, a gente sempre, quando é um tratamento que não é específico que a gente faz, eu sempre tenho os parceiros, né, que a gente indica para fazer o tratamento complementar, eu falo assim, que ninguém faz nada sozinho, né, desde, então um ajudando o outro, então se é uma coisa que eu não consigo resolver, então a gente tem que mandar para uma pessoa que é especialista para estar ajudando, para estar levando melhor o tratamento dos nossos pacientes, E é por isso que gera a confiança, é paciente versus profissional. Bom, a gente falou sobre a importância, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais do seu trabalho, do profissional, né, seja em qualquer área, viu gente, pessoal de casa, mas eu gostaria de salientar, principalmente para os pacientes da terceira idade, claro que você tem que estar acompanhado, né, seja em qualquer área, pelo profissional, mas a família, né, Rafael, e a gente conversou isso aqui, antes da gente entrar aqui para a última participação, a importância e a responsabilidade do familiar, dos filhos, né, dos parentes, com aquele senhor, com aquela senhora da terceira idade, a responsabilidade é sua de estar presente, de dar amor, de dar afeto, de dar carinho, de cuidar em si, né, não pode jamais a família se ausentar das suas responsabilidades. É, é o que eu costumo falar, meu Deus, a gente, quando a gente é criança, você, como eu falo assim, falo muitas vezes meus pacientes, os filhos deles, né, quando você era pequeno, né, você precisou, que você não conseguia andar, quem te ajudou, né, foi seus pais, então na hora de você retribuir o favor, o que você está fazendo para ele, você está cuidando dele, mostrando que você ama ele, né, porque se você deixa ele em casa, às vezes a pessoa não consegue andar mais, não consegue brincar com os netos, não consegue fazer um café, que é uma coisa simples, para muita gente, mas a pessoa não consegue fazer aquilo, a pessoa vai ficando depressiva, né, vai ficando triste, ficando triste, e vai ficando só cada vez pior o quadro daquela pessoa, então quando a gente fala, a gente tem que preocupar sempre com a nossa saúde, nosso bem-estar, que é o nosso bem mais precioso, né, então a mesma coisa são com os idosos, então se você ama seus entes queridos, se você ama seus pais, é importante você procurar uma pessoa, um profissional capacitado, para te ajudar com o seu problema, né, porque não adianta você levar ele, no que talvez, a gente costuma brincar, que a pessoa costuma buscar sempre o mais barato, né, às vezes o mais barato, nem sempre vai resolver seu problema, às vezes vai ficar pior do que já estava, então é importante você buscar um especialista naquela área, uma pessoa que sabe o que está fazendo, você vai ter mais resultados com aquilo, e você vai ajudar muito mais, né, os seus pais nele de casa, vai ter mais resultado, e vai ter menos dor de cabeça. e como é que faz para procurar saber de verdade, Rafael, conta para a gente, como que acha, encontra o bom profissional na fisioterapia? onde que a gente procura, como a gente vai saber, como é que pesquisa, o que que a gente tem que prestar atenção? Uma das coisas que eu falo para o profissional olhar, é os feedbacks dos pacientes, né, hoje eu sou o profissional mais bem avaliado, aqui dentro de Passos de Minas, a gente tem mais de 72 avaliações positivas, né, no nosso Google Meu Negócio, quem quiser ir lá no meu perfil também, olhar os depoimentos dos meus pacientes, fica à vontade, para olhar o que que os pacientes falam, que é importante, talvez você vai lá, numa agenda, né, ou vai no Google lá e pesquisa um profissional, aparece um profissional lá, não querendo falar mal de ninguém, viu pessoal, a gente só está dando um exemplo, vai para o busco um profissional, ah, gostei, aí você vai e liga para os três profissionais, ah, o que acontece, um cobra 50, um cobra 30, um cobra 20, ah, eu vou nesse de 20 que está mais barato, aí chega lá, a pessoa decepciona, né, com o tratamento, mas por que que ele cobra aquilo? Porque não consegue entregar um resultado, pelo valor que ele cobra, né? Então o feedback seria... O feedback é uma coisa mais importante, mais paciente. Então o Rafael Marra, que é fisioterapia, você que está em casa, que está afim e quer tirar alguma dúvida, esclarecimento, precisando aí do serviço, aonde te encontra, endereço, telefone, fique à vontade. Pode ficar à vontade, só para o tema da mensagem, a gente fala que a gente está aqui para ajudar vocês, né, seja para dar uma dica, orientação, tem muita gente que me procura de outras cidades, né, que me pedem dicas de exercício, eu gravo vídeo, mando para eles, faz isso que a gente está aqui é para ajudar a servir as pessoas, né, não é só pelo dinheiro, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama, a gente está aqui para ajudar as pessoas. o link pelo telefone, né, que é o 34997902590, pelo Instagram, arroba Rafael Marra Físio, e também a gente está com a parceria, né, com o professor Zé Ami, lá na Rua Pará, 424 Sala 3, que é o Centro de Revitação Carro Inspiratório, que a gente tem uma sala lá voltada à portopedia. Onde é que fica a sala? Repete aí, pessoal de casa, tem alguma referência? Fica na Rua Pará, 424 Sala 3, é bem na esquina, uma esquina antes do semáforo que fica ali no antigo shopping, né, com o posto Alpa, para trás ali, naquela região ali. Muito bem. Bem fácil de encontrar. Telefone de contato, o pessoal de casa não está aí, é o 997902590, e o arroba Rafael Marra Físio. Isso. É isso? Bom, quer deixar a sua mensagem final? Então, quero agradecer aqui a oportunidade, a gente está aqui mais uma vez, né, pessoal, para estar trazendo as claras sinais de vocês, está trazendo orientação, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição para ajudar vocês. Podem estar mandando mensagem, podem estar ligando, a gente está aqui para ajudar vocês. Te agradeço, meu amigo, mais uma vez, pela contribuição para o bem-estar e a saúde de qualidade aí da nossa sociedade, principalmente dos telespectadores da MTV. Obrigado. Muito bem, a você de casa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Valeu, te cuida, e até o próximo Mais Saúde.